Depois que inventaram as redes sociais, o jornalista nunca mais teve paz, né? Depois do treino, se eu não me engano, de sexta-feira, o Marlos postou ou repostou essa foto aí falando É mais fácil quando estamos juntos, acabou marcando o Terens, o Terens brincou com o Marlos também Vou em seguir-me, muita gente veio falar comigo Ai Tiago, você não viu essa foto? Os dois podem jogar juntos, gerando esse debate, esse questionamento E essa expectativa, ela volta à tona de Terens e Marlos juntos Porque é um ponto importante a gente destacar, no começo da temporada, quando o torcedor escalava o time Que eu acho que é uma brincadeira, que o torcedor gosta muito de fazer Qual é o time ideal? Você tinha o Marlos pelo lado direito, sendo esse substituto do Nicão Até porque você tem uma proximidade ali nas características, sabe? Então, assim, era muito difícil naquele momento você prever Mesmo com algumas informações que o Marlos ia fazer uma temporada tão abaixo nesse ponto físico Não foi uma temporada abaixo, tecnicamente, porque ele nem jogou Então foi uma questão exclusivamente física E você tinha o Terens mais por dentro Então essa dupla, ela existiu por muito tempo na cabeça do torcedor do Atlético Até que o torcedor do Atlético foi perdendo um pouco de fé Vendo que o Marlos, ele não conseguia estar em campo Mas agora, com o Marlos entrando no último jogo contra o Cuiabá O Terens nesse momento positivo na temporada Eu acho que essa esperança, ela volta num momento muito importante, né? Que é esse momento de sprint final de campeonato brasileiro E um momento também de final de Libertadores Mas por que não imaginar que essa dupla pode estar presente em Guayaquil? Porque, em condições, é uma dupla de muito talento De muita qualidade Que eu acho que pode até ser comparada com, por exemplo, Everton Ribeiro e Derraz Caeta Uma dupla pode ser melhor do que a outra Mas o nível ali é muito parecido Não acho que é uma discrepância tão grande Então você pensando no final de Libertadores, você está ali próximo A gente vai falar bastante sobre esse assunto Mas antes eu preciso pagar as contas aqui Evolução Pisos, a melhor legenda de pisos de todo o Paraná Está buscando reformar a sua casa, seu negócio, seu escritório, seu estabelecimento Opta pela evolução piso, os melhores serviços, o melhor preço E certamente você vai conseguir um descontinho Se falar que viu aqui no canal Três Pontos, beleza? E mandar um abraço também para o meu querido Arnubak Então é o seguinte Nessa concepção inicial de time Eu acho que era até um pouco irresponsável Você pensar um 4-2-3-1 com o Marlos pelo lado Já que é um cara que tem muita pouca recomposição Para ajudar esse lateral direito O Terence também é um cara que combate pouco Que pressiona pouco Então quando o Marlos fala Ah, é mais fácil quando estamos juntos Ele está falando também de uma mudança de perspectiva do próprio Atlético Com o Terence e o Marlos juntos A gente vai não falar do terceiro time que menos fica com a bola no Campeonato Brasileiro A gente vai falar de um time que tem capacidade E jogadores para ter muito controle do jogo Sabe? Porque você tendo Fernandinho Você tendo Marlos e você tendo Terence Você tem um time talentoso Você tem um time que se dá bem com a bola A tua relação com a bola, ela muda Sabe? Não entendo que o modelo de jogo do Filipão Seja um modelo muito específico Mas quem define como o time joga É a característica dos jogadores É a característica dos jogadores Me desculpe O treinador pode ter a voz mais alta ali no vestiário Mas são os jogadores E a característica desses jogadores O perfil desses jogadores Que faz o treinador tomar as decisões Sabe? Então acho que o primeiro ponto é isso Então A gente também repensaria na questão sem bola Já que você fica mais com a bola É uma maneira de se defender, querendo ou não Para para pensar Qual é a maneira mais fácil de um time ofensivo Se defender? Tendo a bola Tem uma declaração do Eduardo Barroca Que eu nem sei se é originária do Eduardo Barroca Só que é uma declaração descontraída Que eu já citei inclusive aqui algumas vezes Qual a melhor maneira de você entrar numa briga Que tem um porrete? Você segurando o porrete Quando você segura o porrete Você não vai prendendo o porrete Então assim Acho que quando você tem Você fala de uma dupla de Marlos e Terence juntos Você traz o porrete para si, né? Eu faço até brincadeira Que o Terence é um cachorro Porque o cachorro é aquele cara Que ele fica feliz quando vê a bola Ele fica empolgado quando vê a bola E eu sinto que o Terence tem uma pegada Bem assim, sabe? Ele gosta de ter a bola ali E eu faço outra brincadeira Em relação ao Marlos Que é o Marlos bom, né? Quando o Marlos está em campo Ele consegue trazer o jogo para ele De maneira muito significativa O jogo tem o ritmo traçado pelo Marlos Então assim, é o primeiro ponto Ter esses dois juntos mudaria a cara do Atlético E talvez aproximaria o Atlético da cara que a torcida quer vir Ah, Thiago, mas não faltaria velocidade? Óbvio que você tem que equilibrar A partir do momento que Você tem a ideia de ter Terence e Marlos juntos Não os 90 minutos Mas alguns trechos do jogo Você precisa ter pelo menos um ponta inverso Que te dê um contra um Que te dê velocidade Que te dê capacidade de explorar profundidade Porque eu acho que não foi tão bom contra o Cuiabá Porque esse ponto inverso era o Romo Que não é esse jogador de velocidade O Romo é um ponto muito específico Até pelas suas características físicas Ele não consegue ser esse cara de um contra um Da velocidade De explorar o fundo É um cara mais altão É um cara que traz o jogo para o meio Busca estar ali numa zona de finalização Mas se em algum momento você tiver Marlos, Terence E até mesmo um, sei lá Um Cuide, um Vitinho Eu acho que você ganha Na soma dessas características Você vai ter o Marlos Sendo esse cara mais do Acelerar, desacelerar Pensar o jogo Um cara mais cerebral Voltando um pouquinho mais Eu vejo o Marlos Muito com o perfil Everton Ribeiro Pelo menos ele entrou assim Contra o Cuiabá Sabe? Um cara que vai estar um pouquinho Não nessa linha ofensiva Um pouquinho mais atrás Mas potencializando o lateral Então tendo esse caminho direto com o lateral Marlos e Kelvin interagiram bem Sendo esse cara também De poder dar um passe Para encontrar, por exemplo Um Terence na entrelinha E o Terence se aproximando mais Sendo esse meio de mais ataque De mais chegada à frente E você tem um cara do um contra um Então você equilibra os cenários Sabe? E quando a gente volta A falar da expectativa Que essa dupla gerou Eu acho que a gente precisa Deixar claro o seguinte A temporada do Terence Ela é muito acima da média Até da média que eu esperava Acho que, por exemplo A temporada do Terence É uma temporada melhor Que na temporada passada Pelo senso de decisão dele Pelo senso de ser um cara Que tem essa capacidade De decidir quando o Atlético Mais precisa Então foi um Terence Que foi importante na Recopa Foi importante no Paranaense Foi importante na Libertadores Foi importante na Copa do Brasil Foi importante no Campeonato Brasileiro Não existiu contexto Que o Terence Ele não foi esse cara importante Em alguns momentos de pênalti Em outros momentos com a bola rolando O Marlos Os dois são meias Mas são perfis diferentes Eu acho que por isso O Marlos Ele é um cara capaz De potencializar Esse perfil decisivo do Terence E eu penso nisso Muito em relação A uma final O que eu quero dizer com isso Por exemplo O Marlos não é esse cara Que vai chocar Posicionamento com o Terence Vai ser o Marlos Que vai ficar um pouquinho Mais atrás Sando esse cara Mais criativo E o Terence Se aproximando de uma zona Que eu acho Que ele rende melhor Que é essa zona Chegando no centroavante Essa zona interagindo Nessa entrelinha Estando numa zona De finalização maior Então por exemplo A partir do momento Que você tem ali Sei lá Você pode ter um trio De Hugo Moura Até o quarteto Hugo Moura e Eric Que são dois jogadores De mais pegada Para proteger Já que você tem Esses dois jogadores De menos recomposição Hugo Moura e Eric E você tem o Marlos Um pouquinho mais Pelo lado direito E você tem o Terence Mais à frente O Terence seria esse cara Que receberia essa bola Mais limpa Sabe? É um cara que receberia O Fernandinho Estaria nessa dupla de volantes Obviamente Então você ainda teria Marlos e Fernandinho Para dar essa bola De linha quebrada Você teria Mais facilidade Para fazer essa bola E chegar no Terence Para aí sim Ele decidir Porque muita gente fala Ah mas o Terence Não é muito participativo Nos jogos O Terence Não é um cara Que é tão intenso Mas cara Eu acho que tem muito a ver Pelo fato do Terence Ele receber pouco a bola O Atlético é um time Que fica pouco com a bola Sabe? E mesmo ficando pouco Com a bola O Terence Ele tem um expat De gols alto Que é mais ou menos Uma estimativa De quantos gols Ele vai fazer Ao longo da temporada Então se você tiver Alguém se aproximando dele Se você tiver Alguém colando nele ali E fazendo essa bola Chegar mais clara Para o Terence Eu acho que ele tem Ainda mais capacidade De ser melhor Sabe? Eu torço muito 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 Pela recuperação Do Marlos Eu acho que Pelas lesões E por acompanhar pouco O futebol europeu O torcedor não entende O que é o Marlos saudável O torcedor não entende O que é o Marlos saudável O Marlos saudável É com sobra O melhor meio do Brasil Posso estar exagerando Mas eu vou me permitir Exagerar Acho melhor que Arrascaí Acho melhor que Veiga Foi um cara que Em todos os sentidos Se destacou tanto No futebol ucraniano No futebol europeu Nas competições UEFA Sabe? Então assim Quando a gente fica Nesses vídeos Até de certa forma Gerando uma expectativa É porque Realmente faria Muita diferença Realmente Desequilibraria A favor do Atlético E esse facilitador Como eu falei Que pode fazer A diferença A favor do Terence Acho que ele pode fazer A diferença A favor de outros companheiros Por exemplo Kelvin foi muito beneficiado Nessa troca com o Marlos Então assim Eu vou me permitir Sonhar com essa Com esses stories Eu vou me permitir Sonhar com essa Possível dupla Quem sabe Não vai ser a dupla Que vai trazer Libertadores pra gente Igual aqui Eu acho difícil Mas se eu Pelo menos 15, 20 minutos Por jogo No campeonato brasileiro Conseguir ver esses caras Jogando juntos Eu já estou muito feliz Valeu rapaziada Tamo junto Adiós